O sol é um importante aliado para a obtenção da vitamina D, que ajuda a aumentar a imunidade do organismo. Mas se não for bem dosado, ele também pode causar muitas complicações e até mesmo câncer de pele. Tem gente olhando para o céu e reclamando. Ah, Maria, o sol está insuportável, não aguento mais, eu vou sair porque é o jeito. Um BR-Obró diferente, com o uso obrigatório da máscara, que nesses meses mais quentes no Piauí, faz companhia com o boné, o chapéu e o guarda-chuva, que vira um guarda-sol. Uma sombra também é muito bem-vinda. Eu chego aqui, uma sombrinha, eu perdo no meio da rua. Karine tem o hábito de pegar sol desde a adolescência, geralmente de 15 a 20 minutos por dia. E admite se sentir bem melhor com essa exposição. A gente tem o hábito de usar ele por conta da vitamina D, os benefícios da vitamina D. No final de semana, se a gente exagera um pouquinho, aí já não fica sem o protetor. Passados os 20 minutos, a gente já usa um protetor solar. A vitamina D é produzida na pele em resposta à luz solar, responsável pela absorção de cálcio e fósforo e que também atua no sistema imunológico. Mas teria também esse nutriente um papel importante na prevenção da Covid-19? Esse dermatologista reforça o papel da vitamina D com a imunidade, mas orienta que a população precisa também ter cautela. Ele serve como uma fonte de ativação do metabolismo da vitamina D na pele. Quando a radiação atinge a pele, ela estimula essa pele a produzir a vitamina D, que é muito importante para o nosso sistema imunológico e para a regulação de absorção do cálcio e do fósforo no sangue. Mas o sol em excesso, além de provocar câncer de pele, ele pode também causar queimaduras e pode baixar a imunidade. Segundo o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, as temperaturas no Piauí neste semestre podem chegar a 40 graus, com 30% de umidade relativa do ar. E de acordo com o INCA, Instituto Nacional de Câncer, 85 mil piauienses podem adquirir câncer de pele do tipo melanoma. Não abusar da exposição solar e se prevenir são sempre dicas importantes. Aquela teoria de que pegar sol cedinho não serve para nós, porque rapidamente esse sol é agressivo. Então, se a pessoa for querer pegar sol, são poucos minutos e de preferência na área do tonco, nas coxas, no máximo 5 a 10 minutos por dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.